É com super orgulho que eu tenho uma questão aqui, né, pra dar essa aula pra vocês. Eu vi essa associação nascer bem de pertinho e nós vamos ver montando um evento desse, desse tamanho de grandeza, dessa quantidade de pessoas. É super emocionante pra mim, assim, pra toda a nossa equipe lá da Bahia que está aqui, que viu essa associação crescer também, nascer, crescer e tomar as pernas que tomou hoje, sozinha, andando sozinha, um rum, sozinha. E é super bacana a gente ver isso. Eu quero agradecer imensamente a associação pelo convite de fazer essa aula. Eu vou falar pra vocês sobre o manejo da estrutura metônica de Steinitz. Muitos de vocês nunca ouviram falar dessa doença, alguns de vocês talvez. E a ideia é a gente falar de como a gente maneja o dia a dia desses indivíduos, né, sem tentar falar de supostas novas terapias que vêm surgindo. Então, a ideia é falar mesmo do manejo dessa distrofia. Bem, o que é essa distrofia muscular? É a distrofia muscular mais comum no adulto. Vocês vão ver outras distrofias depois, a seguir da minha aula, mas essa é a mais comum no adulto. É uma doença muito sistêmica, apesar de ser chamada distrofia de Steinitz, ou distrofia miotônica de pulmo. O termo miotonia com distrofia remetia pra gente o envolvimento neurológico, mas, na verdade, é uma doença muito sistêmica, que eu vou mostrar pra vocês. Historicamente, então, ela só foi nomeada como distrofia miotônica, porque estava associada a uma miotonia e uma fraqueza. E foi descrita há muito tempo atrás, em 1909, por esse neurologista Steinitz, e uma família com essa quadra de miotonia e uma fraqueza muscular distal. Essa distrofia miotônica tem duas formas. Essa que a gente vai abordar hoje, a distrofia miotônica de Steinitz, e uma segunda forma, tipo 2, que tem uma fraqueza aproximada, com umas características distintas, da que eu vou apresentar pra vocês hoje. Mas eu não vou falar nenhum detalhe a respeito dela, depois a gente pode conversar, se eu me tiver algum interesse. É a segunda, ali, desculpa, a segunda influência distrófica mais comum, né, que é uma prevalência, quando a gente compara com a distrofia muscular de Duchenne, que é a mais frequente, tem uma prevalência estimada aí, em 1 para 8 mil indivíduos. Tem uma prevalência estimada de 1 para 8 mil indivíduos, e é causada por uma alteração genética, uma repetição desses trinucleotídeos, e causina tiamina e guanina desse gene associado no cromossomo 19, que esse gene produz uma miosina quinase, que é encontrada no músculo esquelético. Então, uma alteração dessa região, desse gene, né, nessa repetição, causando uma repetição desses trinucleotídeos, desse gene, causa esse evento que a gente vai descrever a seguir. Ele apresenta, do ponto de vista genético, um padrão de herança autossômico dominante, né, com uma penetrância variável, que a gente pode falar disso daqui a pouquinho já, com um fenômeno de antecipação. O que é isso? Um indivíduo que, naquela família, a próxima geração, tende a começar a doença mais precocemente, com mais severidade, porque a geração vem a descer dele. Tem uma transmissão preferencial de alergos patogênicos para prole, ou seja, tem uma chance maior de um indivíduo com o Steinitz, com esse padrão de herança autossômica dominante, que, classicamente, no padrão medeliano que a gente conhece, tem a chance de herdar para 50% só prole, e aqui a chance é aumentada, porque o alergomurtado, ele é preferencial para fecundar aquele embriano. Então, aqui a gente não consegue fazer esse aconselhamento nesse sentido. de que o padrão é 50% de risco para aquela família ter um filho com a doença, ou seja, um risco maior. Essa severidade da doença, a gravidade da doença, está muito associada, hoje, na literatura, se sabe, com o tamanho dessa expansão de biogantilhas. O normal é a gente ter, no nosso DNA, 5 a 37 expansões dessa CTG. A gente tem CTG, 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 até 37 vezes em indivíduos normais. Os indivíduos chamados de pré-mutados, aqueles que têm até 49 repetições, eles podem ou não desenvolver algum sintoma clínico. O início tardio desenvolve, tem repetições que variam em torno de até 150, início adulto até 2000, e aí vocês vão ver que quanto mais a gente aumenta o número de repetições, a gente inicia formas de início da infância e a forma congênita, ou seja, aquela forma que acontece desde o nascimento. Então, pontificar isso aqui, muitas vezes, na forma da infância, a gente sabe que é bem precisa, mas dessa forma aqui, do adulto, muitas vezes, se implicam sintomas desde leve, manifestação, até manifestações graves com a mesma repetição. Então, essa expansão é altamente instável, nas células somáticas, em todas as células, durante a vida da pessoa, e ela é diferente do tamanho de repetições em cada tecido. Ou seja, às vezes, a gente tem uma alteração no coração, e o número de repetições naquele paciente com alteração cardíaca é uma repetição maior do que em outra célula. E essas expansões estão em regiões codificadoras de proteínas, e aí a gente sabe que essa repetição leva a formação de um RNA, de uma molécula instável, que é tóxica para esses sistemas. Eu só fiz uma breve introdução disso, dessa genética. Em geral, como eu já havia dito, os pacientes com pequenas expansões, eles têm sintomas leves, e pacientes com mais de mil repetições têm a forma congênita da doença. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Essas formas congênitas, no entanto, elas são transmitidas pela mãe. E é importante que a gente saiba, quando a gente atende um indivíduo com steinage, que isso é uma transmissão materna do steinage. Então, as mulheres que desejam ter filhos, a gente precisa orientar bastante. 5% dos casos, apesar de eu ter dito para vocês, que tem esse fenômeno da antecipação, ou seja, a geração que segue aquele indivíduo tende a ser mais grave, mais precoce, e 5% das famílias a gente não vê esse fenômeno. Mas, no geral, existe esse fenômeno. E 5% das famílias, apesar de ter uma repetição dessa sequência, há uma interrupção disso naturalmente. O próprio DNA corrige isso, e 5% das vezes você tem indivíduos muito graves que têm, às vezes, filhos de uma característica mais leve. Mas isso, volto a dizer, é uma menoria dos indivíduos. E a gente tem essas três formas básicas de apresentação. A forma congênita, as formas clássicas, e as formas leves. A forma congênita, ela envolve 15% de casos, tem o movimento da musculatura esfriada, esquelética, e do sistema nervoso central. O que a gente vê nessa forma congênita? Em geral, as crianças e os bebês têm redução de movimentos fetais, intraúteros, aumento de volume de líquido no polidrâmio, ventrículo megalia, aumento do tamanho de ventrículo desses indivíduos. A criança nasce com hipotonia, nasce fraquinha, bem hipotônica, uma dificuldade para alimentação, uma dificuldade respiratória. E se aquele 9% dos casos pode precisar de uso de sonda nasogástica e alguns com suposto ventilatório. Essas crianças têm uma mortalidade muito elevada quando nascem com essa forma de empatia e neotania congênita. Quando elas sobrevivem na infância, a gente não consegue um atraso importante no desenvolvimento motor desses indivíduos, muitas vezes com espectro autista e uma fraqueza de musculatura no farínge. E aí a gente tem umas características bem importantes, como de plegifacial, lábio superior fino, desartria, e uma limitação grave da fábrica. Interessante que às vezes a gente vai ser chamado para examinar uma criança dessas que nasce e aí o diagnóstico é dado quando a gente examina a mãe, na verdade. A gente vê uma criança dessa, a gente olha para a mãe e vê que tem neotonia, às vezes aquela mãe tem uma manifestação tão leve que nunca chamou a atenção dela. E aí a gente vê, na verdade, o diagnóstico da criança muitas vezes é feito com as mães. As formas infantis, os sintomas aparecem até os dois anos de idade, mas esse aqui são fotos permitidas de dois irmãos. Eles têm alteração cognitiva, mas eles têm uma fraqueza muscular tão evidente. E comuns eles têm um teste de atenção, ansiedade, não têm autismo, não costumam não ter. E a transmissão pode ser tanto matéria quanto paterna. Ou seja, um pai pode ter uma criança com a forma infantil e a mãe também com a forma infantil ou a forma congênita. As formas clássicas é que são as mais comuns. 75% dos pacientes desenvolvem sintomas na segunda, terceira ou quarta década de vida. Em geral, é que é a terceira e quarta década. O sintoma mais comum, ela já me falou um monte de coisa ali da minha aula, né, é a miotomia, que a gente descreveu como dificuldade de soltar a barra do ônibus. Quando aperta a mão de alguém, ele tem dificuldade de soltar, se modo, abrir latinha de refrigerante. Porque faz uma dificuldade de relaxamento após uma contração muscular voluntária. Então, é um sintoma quase que universal desses pacientes, nas formas clássicas, é um sintoma que muitas vezes faz ele buscar o entendimento. E aí vai para o ortopedista, vai para o cirurgião de mão, vai para um outro profissional que demora para chegar no urologista. A miotomia, ela é mais comum nas mãos, como ela descreveu, na língua, que dá uma dificuldade para falar, então a gente tem lá a palavra, e na sépia. É comum que tosse palpebral, vocês veem em fotos aqui, são fotos de internet, uma queda do pálvula, fraqueza de flexores e extensores do pescoço, uma fraqueza digital de flexores e extensores de dedos e de mãos, e uma fraqueza de doceflexão em pés. Atrofia temporal é comum, juntamente com uma face alongada e uma calvície frontal. E os indivíduos têm desatria, ou seja, dificuldade para articular a palavra. Isso é característico dessa face miotônica. Então, às vezes a gente olha para o indivíduo, a gente vê essas características que eu escrevi para vocês, e a gente já consegue muitas vezes só ler para a face do indivíduo para fazer um diagnóstico de uma estrofia miotônica de style. A miotonia, ela é caracterizada por uma contração e descontração lenta da fibra muscular, e ela já descreveu para vocês, clinicamente que é crescente, né? Ele segura a coisa, ele tem uma dificuldade lenta de soltar, esse objeto, a mão que ele aperta, ou mesmo abrir a própria mão. Isso se dá por um defeito da lembrana celular associado a um canal de cloro e potássio. E esse canal oferece uma resistência da permeabilidade cloreta que faz uma dificuldade para relaxar o músculo mesmo, né? O cloro participa do nosso processo fisiológico de relaxamento muscular. E melhora com aquecimento, ou seja, abrir e fechar a mão, me fluxar a mão, quanto mais eu faço isso, isso acaba melhorando essa miotonia. Isso é bem característico dessa forma de fluência. Piora sempre com frio. Eles descrevem muito isso, né? Piora com frio sempre. Não é, né? E melhora com aquecimento. É, várias vezes. Várias vezes fazendo o mesmo movimento, acaba melhorando. Aqui tinha um vídeo, mas não vai passar porque eu não consegui fazer ele na computadora. Bem, um outro sintoma bem comum é uma fraqueza muscular, que tem bem particularidades, é facial, distal de mãos, doceflexão de pés, e é evoluindo muito lentamente. 95% dos pacientes, uma série muito grande, de uma revisão de 204 casos, e tem outras séries na literatura, mostram que 95% dos pacientes permanecem com uma marcha, com a marcha com auxílio ou não, após uma média de duração de 16 a 19 anos de doença. Então, na verdade, a fraqueza não é o que é mais incapacitante desses indivíduos. As formas leves, elas apresentam só biotonia, catarata precoce, uma calvície frontal com a força muscular normal. Então, eu estou apresentando para vocês uma característica que é bastante comum, que são todas essas que eu escrevi anteriormente, e aqui as formas leves, que apresentam com biotonia, catarata e calvície com força muscular normal. E aí vem o envolvimento multissistêmico, que é onde a gente vai falar mais sobre o manejo que todo profissional de saúde que lida com esses indivíduos deve saber. O envolvimento multissistêmico é bastante importante, muitas vezes grave, incapacitante, e é o que causa o encurtamento de vida de alguns indivíduos. Paratireoide, falência testicular precoce, infertilidade em mulheres, perdão. No trato gastrointestinal, os indivíduos tendem a ser obstifados, tem uma disfagia, podem fazer diarreia, e tem doença de refluxo gastrofágico. 25% dos pacientes total têm esse quadro associado. Do ponto de vista respiratório, eles têm uma fraqueza muscular de músculos respiratórios, o que leva cronicamente à musculância ventilatória crônica. No sono, que é bastante comum também, eles fazem o impoventilação noturna, com a sonolência acessível de luna, que é um sintoma também bastante comum e bastante incapacitante desses pacientes. No sistema nervoso central, a gente tem várias alterações descritas. A gente tem aquelas formas infantis que eu mostrei para vocês que tem alteração, mas as formas clássicas têm alterações cognitivas, podem existir, com dificuldade para atenção, transtornos no humor e um transtorno de personalidade esquiva. Aquela relutância em fazer atividades novas, em se relacionar com as pessoas. Isso é bastante comum da gente ver em pacientes com stylus. Fadiga, um impacto importante na qualidade de vida. Em séries de controlo de qualidade de vida, aplicação de qualidade de vida, questionário de qualidade de vida, acima de 90% dos pacientes têm queda na qualidade de vida quando tem stylus. Na pele, eles apresentam uma dermatite seborreica, que às vezes é difícil de tratar, e tem um risco aumentado para a neoplasia. O que a gente precisa ficar atento? Na verdade, eles têm um risco aumentado para tumores em geral, sobretudo neoplasias endócrinas e melanoma. Ou, desculpa, sobretudo neoplasia de tireoide e melanoma. Mas o variando também é comum e podem acontecer outros tumores, como o linfoma de Rode, que já vem descrito. E aqui eu vou ter um slide só para o envolvimento cardíaco, que tem geralmente um efeito de condução sistêmica, né? Pode ter arritmias, arritmias supraventriculares e ventriculares e, menos frequentemente, alterações de função ventricular. Pode acontecer doença cardíaca esquema, que é o colapso de glóbulo mitral. É muito importante que a gente se atenha a isso aqui, porque tem uma alteração bem importante no canal de cloro aqui, né? No coração desses indivíduos, que eles fazem tanto alterações de ritmo importantes, e isso, cronicamente, pode levar a alteração de função e pode levar a risco a aumentá-los de morte súbita. Então, são passivos que a gente tem que estar atento a essa questão cardíaca. Por isso que vai para o cardiologista, ele nos contou que vai para o cardiologista, frequentemente, que precisa rastrear isso, estar junto disso para identificar precocemente, tratar precocemente. Vocês estão vendo que na arritmia eles podem fazer tudo, né? Assim, qualquer alteração de ritmo mesmo pode acontecer. O diagnóstico de padrão ouro, ele já contou um pouquinho também para a gente, ele tinha antonia, que é o que faz suspeitar diagnóstico, fez uma letra de biografia que tinha um padrão de descarga miotônica, que é visto em 100%, desculpa, 100% dos pacientes. CPK tende a ser normal, moderadamente aumentado, então, CPK normal não afasta o diagnóstico. Muitas vezes a gente tem uma história familiar, mas, às vezes, como tem esse sintoma de antecipação e somação da doença, às vezes aquele indivíduo tem a manifestação e o antecedente dele, os genitores, pai ou mãe, às vezes só tem uma catarata, ou tiver uma catarata de 50 anos, ou tem um pouco de calvície mais importante, frontal, não tem um quadro clássico para a gente pensar na história familiar de cara. O padrão ouro é sempre o teste genético, para a gente dar esse diagnóstico, e a assinância de treino desses indivíduos mostra operações inespecíficas de substância branca. O manejo, como toda doença muscular, é por equipe multidisciplinar. Não dá para a gente acompanhar esse paciente sozinho, com o neurologista, não dá para o primeiro fazer sozinho, não dá para o caso de fazer sozinho, e a gente precisa de toda a equipe acompanhando esses pacientes. E aí eu vou falar, rapidamente, do manejo de cada situação clínica desses indivíduos. Da leitoria, que é uma coisa que muitas vezes é muito limitante para o paciente, incapacitante, às vezes não escrevendo, não consegue escrever, não apertar a mão de alguém, não consegue abrir, enfim, é uma queixa muito recorrente. De estudo mesmo, de ensaios clínicos, com refletividade, a lexiletina, que é um antiarrítmico, que a gente não tem mais de corrida no Brasil, infelizmente, mas é um antiarrítmico que é eficaz na melhora desses indivíduos, né, melhora bastante a queixa desses pacientes. A gente pode utilizar, ainda pensando nessa questão do canal de clófina, fenitolina e carbamazepina, que tem efeitos colaterais, às vezes, que eles se queixam bastante, sob a dor de sonolência, e gabapentina, que a gente usa na tentativa de tentar diminuir um pouco da melatonina, mas que acaba ajudando mais na melhora dos sintomas de mialgia do que propriamente da melatonina. Então, assim, o padrão ouro, se a gente conseguisse tratar, seria a amiciletina, que no Brasil a gente não consegue mais usar essa droga. Então, atualmente, a gente usa a fenitolina e a carbamazepina, aqueles que toleram. Do ponto de vista motor, os pacientes com forma leve, eles mantêm a atividade física de rotina, atividades leves e moderadas, eles devem ser estimulados a manter essas atividades físicas, normalmente, ou não devem ser estimulados a parar sua atividade física, sempre com algum complemento de profissional. Já se tem trabalhos mostrando atividade mesmo com educação física, com atividade de academia, com educador treinado, para esses pacientes de formas leves e moderadas, porque eles conseguem fazer atividades, eles não evoluem nenhuma fraqueza. Lembrar que esses pacientes que têm uma fraqueza distal, a gente geralmente usa órteses, a hipoterapia está muito bem indicada para esses pacientes, fisioterapia respiratória, super indicada também, e tratar a rialgia. Do ponto de vista motor, aqueles pacientes mais comprometidos devem ser encaminhados desde o início à fisioterapia motora. A hipoterapia é uma boa opção para esses casos. Do ponto de vista óleos, catarata, o que a gente faz? A gente pede para o paciente, em cada consulta que vá com a gente, uma vez por ano, que ele vá ao oftalmologista para avaliar a questão de catarata. Esses pacientes seguramente vão desenvolver catarata em algum momento, muitas vezes é muito precoce. E faz isso, às vezes, de maneira muito rápida. Então, de rotina, a gente pede exames de rotina, glicemia, perfilipídico, insulina e TSH, para não se criar alterações glicêmicas, perfilipídico e tireoide. E a gente também tem que dar atenção na suficiência gonadal precoce dos indivíduos. Do ponto de vista respiratório, a gente sabe, eu não vou falar muito, porque a Andrea Barra, o que dá uma aula, com certeza, maravilhosa de tarde, mas a gente sabe que, às vezes, os neurocusculares, a gente tem fraqueza de musculatura do músculo respiratório, com aumento de carga elástica, e a gente faz uma suficiência respiratória crônica, para levar um estúdio respiratório e ventilatório irrestritivo. Isso é a principal causa de mortalidade do Stein, que são as alterações respiratórias. Então, a gente tem que estar atento a essas alterações respiratórias. Se recomenda que o paciente que tenha uma capacidade vital forçada faça uma exprometria, pelo menos anual, mas o recomendável é que ele faça a cada seis meses, nas formas, que não são as formas leves, nas formas clássicas de doença. Eu não vou falar muito disso, o que a Andrea vai falar. A alteração da variação respiratória é importante, que pontifica o distúrbio ventilatório, determina o prognóstico, define a terapêutica, e deve ser feita quando iniciada a queixa respiratória semestral. E aí, a função pulmonar, vocês sabem quem é físico, quem está aqui de novo, sabem o que a gente precisa testar nessa função pulmonar. A gente vê a capacidade vital forçada, a antissimetria, o tipo de fluxo de tosse, a EPI máxima, para a gente tentar ver como é que está essa função completa desse indivíduo. E esses pacientes costumam ter, como eu vou dizer para vocês, muitos distúrbios de sono, que levam-lhe para a ventilação noturna, alterações no sono REM, e eles devem ser experimentados rotineiramente à polisonografia ou à simetria noturna. Esses pacientes, muitas vezes, precisam de ventilação não invasiva, tem os critérios que vocês vão ver à tarde com a Andrea, quais são os critérios para iniciar a ventilação não invasiva. E o ABU é sempre recomendado para aqueles pacientes com o movimento respiratório. Do ponto de vista respiratório, pacientes que têm comprometimento respiratório, eles têm, muitas vezes, disfagia também. Podem fazer pneumonia aspirativa, pneumonia de repetição. E esses pacientes têm indicação de vacina de influência anualmente e vacina de pneumonia também. Então, qualidade vacinal, toda vez que a gente atende os pacientes, seja o pneumologista, seja o anjodista, seja o físico respiratório, tem que ter certeza que a qualidade vacinal desse indivíduo está completa. Com relação aos molências excessivas, diurna, o que a gente tem na literatura? A gente pode dar metilfenidato ou monafiril para esses pacientes para tratamento de sonolência excessiva diurna, sobretudo para os pacientes que têm queda de função durante o dia. Eles fazem uma coisa parecida, a gente tem com um paciente, o paciente senta para conversar com a gente, dorme. Mas é uma coisa absurda de sonolência excessiva diurna e que precisa tratar. Os pacientes têm uma necessidade de que a gente trate eles. E essas são as drogas que já sabidamente são usadas para isso. Aqui foram usadas nas séries pequenas. Esse trabalho mostrou uma melhora muito discreta, mas o motafiril uma melhora substancial, mas ainda assim são usadas as drogas. do ponto de vista cardíaco, lembrar que os pacientes, 65% de quem faz alteração, faz o tempo de condução, esses pacientes podem ter alterações cardíacas, mesmo assintomáticos, e o risco deles aumentado para a morte súbita, a gente pode ver quando a gente olha um exame desse indivíduo, com o intervalo PR acima de 240 milissegundos, com o QRS acima de 120, ou Bav de segundo e terceiro grau. Então, eu peguei o elétrico desse indivíduo que eu faço de rotina, mudou o padrão de elétrico, terminando essas alterações, temos que mandar para a retimologista, para o cardiologista que acompanhava. O segmento deve ser anual com volta, e a gente tem que insistir isso com pacientes, porque às vezes eles falam, não, Marcelo, mas eu já fiz volta no ano passado, estava tudo bem, eu vou fazer esse ano, tem que fazer, porque essa mudança do padrão de estudo de condução pode ser muito rápida, não é uma coisa tão lentamente progressiva como é a fraqueza muscular. E às vezes a gente vê isso no site, é um indivíduo que tem um quadromotor muito bom com envolvimento cardíaco bem proeminente. Então, esses pacientes tem que realmente fazer volta anualmente. E, como manejo ainda, o aconselhamento genético que é fundamental, esse paciente tem que ser encaminhado para o geneticista, ou se o neurologista, ou o pneumologista, ou quem está acompanhando, se sente habilitado fazer o aconselhamento genético. Rastrear aquela família, ouvir aquela história daquela família, lembrar que o padrão de herança e a tosômica dominante tem um alevo multado preferencial, que é isso que é importante que vocês saibam, que o aconselhamento realmente deve ser feito de acordo com isso, de que a gente não tem um risco só de 50% nessas famílias. Lembrar que o aconselhamento genético é um aconselhamento que a gente dá a informação, quem recebe a informação é o detentor da decisão do que vai fazer com essa informação. Eu quero ter filhos, não quero ter filhos, a gente não diz isso para o indivíduo, a gente fala do paciente risco, da prole, do que vai acontecer, e esse indivíduo pega essa informação e resolve essa informação como ele quer resolver. O que a gente tem de boa notícia hoje é que a gente pode fazer por inseminação artificial indivíduos com embriões sem essa mutação para serem embriões implantáveis sem mutação para aquele paciente que tem distorção de metônica de site. Lembrar que no aconselhamento genético a gente tem esse fenômeno de antecipação e somação e o viés de expansão materna que é a questão de risco de formas congênitas vindas da mãe comprometida. Uma outra coisa bastante importante é que a gente tem que estar sempre com o cartão de alerta com esses pacientes com a orientação de que eles precisam de cuidados anestésicos. Eles fazem a depressão respiratória com os desfegativos anestésicos, tem um risco aumentado de envolvimento de hipertemia maligna, então a gente orienta numa cirurgia derivados alogenados e estroxinicolina para serem abolidos e a gente orienta também numa intervenção cirúrgica que esse paciente fique monitorizado mais tempo. Ou não, vou fazer uma colunoscopia, um procedimento simples mas com uma sedação. Ele vai ficar mais tempo em ambiente hospitalar para ele realmente dar liberação. E com isso eu finalizo e só vou mostrar para vocês como foi essa jornada que eu participei. A gente estava, acho que essa foto é de 2015, devem saber, né? 2015, uma salinha e a gente reuniu três pessoas aqui e mais quatro e mais eu e Marcos que é um otopedista. Depois a reunião familiar que a gente participou de um final de ano e em 2016 a gente fez um evento de estrofias musculares que a gente lá no nosso ambulatório a gente criou esse evento e a gente infelizmente não conseguiu emitir ano passado que foi super cheio, foi super bacana e logo em 2016 também teve uma campanha de detetive do Shane no shopping que foi bem bacana também que a gente conseguiu participar todos nós lá no ambulatório. Queria agradecer a vocês, é uma foto antiga, quem não está na foto aqui do ambulatório não se sinta, mas é alguma parte da equipe que está essa foto antiga dentro de cabelo curto ali e a gente deu um e-mail que vocês podem se comunicar lá no ambulatório conosco. Obrigada pessoal.